Nós temos uma informação importante dessa segunda-feira, que é essa questão dos 100 dias do governador Wanderlei Barbosa à frente do Estado. Mas será que eles vão ainda fazer como o presidente Lula, por exemplo, que reuniu ali a imprensa para fazer todo o movimento? Você acha que ele vai deixar ali um pouco mais... Léo, eu conversei com alguns secretários hoje e na parte da manhã não tinha nada definido ainda. Eu acho que por causa dessa situação de hoje, que terminou encobrindo um pouco o ambiente político para celebrações e comemorações. Mas o governo, Léo, nesse dia, vai bem. Ele está mantendo o desempenho do ano passado. Conseguiu, na semana passada, a autorização da STN para contrair aquele império de um bi, que ele vai aplicar, inclusive, nas estradas. E está gastando menos do que arrecada. Ou seja, a tendência dele, agora no final de abril, fecha o primeiro quadrimestre, a tendência é ele apresentar uma questão, um desempenho fiscal melhor do que fechou no mês de dezembro. Por quê? Porque, veja bem, ele só abriu o orçamento do governo no final de março, ou seja, na metade de março que ele abriu o orçamento do governo. Ou seja, ele ficou mais de dois meses gastando a mesma coisa que o ano passado. E as receitas aumentaram esse ano. Então, houve um aumento de receita em relação ao ano passado e uma redução de despesas, porque ele não podia contratar nada além do já contratado no ano passado, porque ele não tinha aberto ainda a execução orçamentária. A execução orçamentária só foi aberta depois do dia 15 de março. Então, ele ficou aí mais de dois meses arrecadando muito e gastando o mesmo do ano passado. Aí houve uma sobra.